Minha mãe Do seu canto pra eu dormir Sua voz suave, amena Melodia tão serena Que hoje ainda posso ouvir Depois lembro da escola Você arrumando a gola Da camisa de botão A gente a pé pela estrada Eu segurando a sua mão Meus olhos um mar de lágrimas Querendo voltar pra casa Quando você disse então Filho, o mundo lhe espera lá fora Tudo tem a sua hora Ir embora é dizer não Vai sem medo, segue adiante Mesmo que eu estiver distante Seguirei seu coração Hoje sei bem mais do que sabia Sou feliz todos os dias Por saber amar bem mais Recebi o melhor presente Minha mãe dizia sempre Que o importante nesta vida É todo o amor que a gente traz Recebi o maior presente De minha mãe sempre presente Que o importante nesta vida É todo o amor que a gente faz É todo o amor que a gente faz